Para Milton Conceição e Epifânia Lima, é o vencedor da 4ª edição do concurso de danças tradicionais Dançar São Vicente, realizado este domingo no Mindelo. Uma iniciativa da Associação Estrelas de Cabo Verde, que quer assim perpetuar as danças tradicionais destas ilhas. Foram quatro os pares que chegaram à final, mas o júri optou por designar vencedor o par número 1, Hamilton de Sami Conceição e Epifânia da Silva Lima. O Júri optou por designar vencedor o par número 1, Hamilton de Sami Conceição e Epifânia da Silva Lima. Também ser primeiro lugar. Senti-me tão feliz porque me consegui alcançar meus objetivos, que era ficar no primeiro lugar. É coisa que muito gostei de fazer, é dançar, amo a dançar. O concurso Danças Tradicionais Dançar São Vicente, que já vai na sua 4ª edição, é promovido pela Associação de Danças Estrelas de Cabo Verde. A ideia é não deixar morrer as danças tradicionais destas ilhas. Para nós, é satisfatório, é esse público ali presente para as atividades e para mostrar que realmente a nossa tradição, a nossa dança, que a podemos morrer. Então, eles têm que haver um defensor desse género de dança. Optam sempre pelos mais tradicionais, como a Mazurca, a Morna, o Coladeiro, o Funaná e o São João e por este motivo. E porque nós não consideramos que isso é mais tradicional. Não tem tempo de dançar o Landu, porque na São Vicente, por exemplo, tem poucas pessoas a saber. Não tem tempo de dançar o Contra Dança, porque na São Vicente também tem poucas pessoas. Um shotice, um rabolo. Ao todo foram sete pares a concurso, três foram eliminados nas duas sessões eliminatórias. O par vencedor leva para casa, para além do troféu, um cheque no valor de 12.500 escudos cada um.